O gesto de solidariedade foi visto e aprovado por milhões pela internet. Agora eu vou te dar esse presente, pra você comprar alguma coisa pra você, uma roupa pra você. E o relógio eu tô dando pra você dar pro seu pai. Mas ele foi parar na justiça. O Ministério Público do Trabalho recebeu uma denúncia de que aquele vídeo, veiculado aí por ocasião do Dia dos Pais, conteria uma mensagem de apologia ao trabalho infantil. O vídeo, feito em Catalão, Goiás, mostra Mário, de 10 anos, com uma caixa de engraxate nas costas, comprando um relógio de 30 reais para o pai. Como você fez? Juntou o dinheiro? Desde que dia? Juntou o dinheiro, juntou. Paulo César, dono da relogioaria, se viu no garoto e decidiu presenteá-lo. O trabalho significa, eu sei que você é uma criança, mas não é pecado trabalhar. A criança pode trabalhar, seja honesta, nunca envolva com coisa errada, tá bom? Três semanas depois, Paulo César foi intimado a prestar esclarecimentos. Para não ser processado, o dono da relogioaria assinou um termo de ajuste de conduta do Ministério Público do Trabalho. Ele concordou em participar de campanhas educativas contra o trabalho infantil. E também está proibido de divulgar ou falar sobre o vídeo. Em caso de descumprimento, a multa estipulada é de 10 mil reais. O pai do menino, que recebeu o presente, não concorda com o desfecho da história. Ele fez esse desfecho só para ajudar o garoto, você entendeu? Ele fez um gesto maldoso, e sim, um gesto bom para agradecer ele, mas recebeu muita ajuda por isso. O procurador responsável pelo termo de ajuste de conduta diz que o empresário errou ao falar que criança pode trabalhar. Era uma criança em situação de trabalho de rua, numa situação vulnerável, fazendo uma coisa que parece edificante. A gente apenas fez um acordo para o futuro, que eventuais intervenções dele foquem nesse lado, no lado de priorizar a formação das crianças. Este advogado acredita que o dono da relogioaria não defendeu, de forma alguma, o trabalho infantil. O procurador do trabalho, ele vive num mundo, digo com sinceridade, que me parece que é fora da realidade, fora do que deve acontecer, e ele cai simplesmente na teoria das letras. Porque ter a ousadia de falar que o Paulo César cometeu em cinta ação de trabalho infantil, é completamente fora da realidade do que o povo brasileiro tente como correto.